As mina de São Paulo joga shot e fode forte As mina de São Paulo joga shot e fode forte As mina lá de Londres joga puça e faz blowjob As mina lá de Londres joga puça e faz blowjob O importante de tudo é que no world todos fodem O importante de tudo é que no world todos fodem DJ DH, Conexão São Paulo, DJ Gazo de Londres O importante de tudo é que no world todos fodem O importante de tudo é que no world todos fodem O importante de tudo é que no world todos fodem Onde, 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 onde O importante de tudo é que no world todos fodem As mina lá de Londres joga puça e faz blowjob As mina lá de Londres joga puça e faz blowjob Não importa a ti de tudo aqui no org, todos fomem Fade comigo, acaba comigo, então fade Combate, comete, comete, comete E aquela comigo, acaba comigo, então fade Combate, comete, 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 comete Calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Gazotá Diretamente do Singapura Deus me livre, socorro Vai, 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 volta Tá joguinha e feitinho de banda Vai com metoxa é mequinha Pode chegar lá, seleção São Paulo, pode chegar lá de Londres As mina de São Paulo joga chato e fode forte As mina de São Paulo joga chato e fode forte As mina lá de Londres joga puça e faz blowjob As mina lá de Londres joga puça e faz blowjob O importante de tudo é que no world todos fodem O importante de tudo é que no world todos fodem O importante de tudo é que no world todos fodem O importante de tudo é que no world todos fodem O importante de tudo é que no world todos fodem O importante de tudo é que no world todos fodem As mina lá de Londres joga puça e fode forte As mina lá de longa joga música e faz blowjob O importante de tudo aqui no horror de todos fodem O importante de tudo aqui no horror de todos fodem Calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Gazuta Diretamente do Singapura Deus me livre, socorro Vai, vai, volta A roupinha, esse é o dia de piada Vai comer tua xeriquinha Pode ser pra lá, ele está o São Paulo O DJ Gazuta